Bom, está aqui o vídeo referente ao número de π. Quando você fala em π, fala em medida de circunferência. Então, é o seguinte. Aqui está uma circunferência. Vamos entender que é uma circunferência, uma roda perfeita. E no meio é a medida do diâmetro. Aí, se você pega a medida da circunferência aqui, da 99. Não sei se vai dar para ver aí. 99. Aqui, certo? Quando você pega esse número da circunferência toda e divide pelo número do diâmetro. Se você tiver aí uma calculadora, você vai dividir 99 por 31,5. Vamos dizer que está correto, que está perfeita a circunferência. Quando você divide a volta toda, a circunferência. Quando você divide pelo diâmetro, pela linha do meio. Você encontra... 3,14. ... Obrigado.